Vocês já viram muitas explicações de francês básico aqui nesse canal, mas eu quero começar a avançar um pouco mais. Afinal de contas, a gente já está com uma comunidade bem grandinha, quero que cresça mais, então convida teus amiguinhos e olha o assunto de hoje. Hipotesa, tá vendo agora aqui no meu quadro? Hipotesa. Esse tipo de assunto a gente trabalha com B1 e B2, principalmente, porque precisa de todo um discurso para convencer, de persuader, e a gente trabalha muito isso em níveis avançados e tem um errinho que todo brasileiro faz. Eu quero trazer algo rápido, mas em francês para você. Essa vai ser a grande mudança desse vídeo, que eu quero testar a tua compreensão. Quanto tempo você está estudando? Vamos lá ver então? Bom, comecei agora em português, vamos falar de hipótese. A hipótese sempre começa com o si no francês, tá? Esse é o nome oficial para quando a gente usa o si. Eu sei que para o português vão ter outros sentidos, mas se é partir, ele vai explicar em francês. Então, gente, nós temos três opções básicas de hipótese. A hipótese de prisão, a hipótese de uma questão, ela é um pouco de prisão, é uma prisão irreela. Então, isso vai ser uma questão e nós temos a hipótese do passado. Ok? Deu para entender o meu francês até agora? Como é que está o teu nível? Qualquer coisa a gente escreve nos comentários, tá? Se teve dúvida, escreve ali nos comentários. Eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos com a primeira? Vamos com a primeira? Então, eu vou associar o si, tudo apres, com o verbo ao présent, como eu já lhe disse. O pré... Ça começa. O pré... Tá mergul. D'accord? O présent. Letra horrível, gente. Desculpa aí, mas vamos lá, porque eu estou escrevendo de lado aqui. Então, exemplo. Bem simples, tá? Se eu posso, eu faço. Se eu posso, eu faço. Então, o importante é o verbo que vem depois desse si. É nisso que eu estou focando. E não na consequência, depois da vírgula. Eu quero que você foque no aprendizado do si com o verbo que vem logo depois. Então, se eu digo se eu posso, eu faço, é uma hipótese do presente. É completamente réel. É completamente réel. Isso vai depender, seulement, de la situação. Se eu posso ir em França, eu vou Então, é acheter o biais, é ver o preço É ter dinheiro para acheter o biais, etc. Outra hipótese, é a questão Então, com essa hipótese de questão, nós usamos o imparfeito Além de utilizar o imparfeito, eu vou começar com ir Então, aqui, no início, eu vou ter um Esse que vai dar a entonação de pergunta Vou associar isso daqui com aquele what if do inglês É exatamente isso, é essa a intenção E se eu pudesse, então tu vai te questionar Tu vai te aportar esse pequeno doutor E se eu pudesse ir em França E se você compartilhar esse vídeo com seus amigos E se você seria muito feliz, etc. Então, sim com imparfeito E aí, a terceira e última É o sim, para trazer essa hipótese Completamente irreal do passado O que eu gosto de falar, hashtag Perdeu o papai Já era Não dá mais Por quê? A intenção dessa hipótese É trazer um arrependimento Um regret Então, quando eu trabalho essa hipótese Do passado Ela é irreela Porque eu não posso mais mudar É um regret É uma coisa impossível de mudar E qual vai ser a conjugação Que vai vir tudo após ela? É uma coisa impossível de mudar E qual vai ser a conjugação Olha lá Aqui eu vim com o Je veux Então, je peux na verdade Foi isso que eu falei Je peux Aqui Deixa eu mudar de cor Je pouvais E aqui Se j'avais pu Se j'avais pu Je refais Diferement Se j'avais pu Nossa Se eu tivesse tido essa ideia Se eu tivesse podido Se eu pudera Eu faria diferente Agora já era Não posso mais Esse é o sentimento dessa hipótese D'accord? Donc Si Alors Le si c'est là déjà Si J'avais pu Parfait Donc Toi Qui est en train d'étudier des niveaux avancés Tu es déjà dans le B1 Dans le B2 Il faut commencer à construire des arguments Et les arguments On va utiliser toutes ces sortes d'hypothèses Tu peux convaincre quelqu'un avec Bah mais écoute Si tu veux progresser en français Étudie avec la Ladanie Tu peux aussi poser la question Et si tu étudiais avec la Ladanie C'est une énorme très bonne option Et Le regret Ah bah écoute Si tu avais étudié avec la Ladanie Tu aurais eu ton DELF Fiz então As três hipóteses pra você Promete que você não vai esquecer Que o Si A gente usa com Ou présent Ou o imparfait Ou plus que parfait Porque agora eu vou te dizer Qual que é o erro mais comum do brasileiro É querer colocar Condicional O tempo verbal Condicional Depois do Si Fazendo si Je pourrais Eu escrevi pourrais aqui? Não Tem peu Pouvais J'avais pu Não tem pourrais aqui Então não diga Si Mais Ré Tem até uma frase que os franceses usam na escola Les si N'aime pas Le ré Ok Porque o Si É uma brincadeira de Jodemont Mas Les si Não gostam Do som de ré Que é do condicional Tem que ser apenas É Ava Ava Pouva D'accord? Ben J'espère que tu Tu as bien compris Ce que j'avais dit en français Et Dis-moi Quel é teu niveau? Et bien sûr Écris tes hypothèses Pour que je puisse t'aider à corriger Tomei Écris tes lois